Olá, juventude! Então, como estão? Tudo bem? Isso é que é preciso. Bom, espera... Isto não é o vídeo do Gil, pois não. Ah, pá, desculpem. Estava a pensar que isto é o vídeo do Gil e comecei logo a falar com ele. Parece que tomei uns 5 cafés ou assim. Não, não tomei. Mas estou a precisar. Estou com um soninho. Não sei se está para perceber, mas estou com um bocado de soninho. O que é que acontece? Acabaram agora por querer os testes e os trabalhos e isso. E o semestre em si também acabou. Tchufa! Um pelo. Um pelo. O semestre acabou e, portanto, agora já há tempo para fazer coisas divertidíssimas para vós, para vocês verem. O que é que eu andei a fazer neste tempo todo? Trabalhos e também um teatro. Que não é bem um trabalho, mas já dá trabalho. Apesar de não ser um trabalho. Não há aquela cena de ir ao Wikipédia, como as pessoas fazem os trabalhos normalmente. Este não aconteceu. Tenho imagens do teatro, mas não tenho imagens do teatro em si. Tenho do ensaio do teatro. E porquê que não tenho do teatro? Porque não levei a câmera? Não. Eu levei a câmera. Eu levei o tripé e a câmera. E não filmei. Porque, antes do teatro começar, eu pensei. Bom, vou já pôr isto a carregar. Mas depois pensei. Isto se calhar ainda vamos demorar um bocado de tempo em entrar. Porque ainda estávamos ali a preparar as coisas. Não sei o quê. Nisto, eu esqueço-me de ir voltar a carregar no rack. Esqueço-me de pedir às pessoas que estão a assistir para carregarem no rack. E ninguém filmou nada. A câmera ficou num canto da sala a olhar para tudo, mas sem filmar. Ficou só ali. A mirar. Mas há imagens das gravações que vamos ver a partir de... agora. Eu em duas noites dormia em 5 horas. Eu conheço quem tenha dormido menos, mas agora nestes dois últimos dias, por causa do teatro e testes e cenas para entregar, foram 5 horas, no total de 2 dias. E portanto a cabeça já não está um bocado choné. Vamos rir a bom rir? Vamos então. Vou ler um cherto de um livro. Agora uma pergunta para os dentistas. Porquê é que fazem perguntas quando estamos de boca aberta e não podemos responder? Então, Sr. Nilton, como é que vão os espetáculos? E eu a tentar palrear. Ah, rá, rá, rá. E ele ainda insiste. Diga, não percebi. Claro que não percebeste. Estás com as tuas mãos, um aspirador e duas brocas dentro da minha boca. Se ainda assim conseguisse falar, não estava aqui. Estava num circo. Ou então chamava Manuela Moura Guedes. Bom, era isto, rapaziada. Já sabem, façam aquelas cenas do costume que não fazem se eu não vos mando a fazer. Portanto, façam. Que é comentar, subscrever. Agora é lá em baixo. Pôr no Facebook à bruta. Em vez de pôrem aquelas pareçadas do ASKFM e da FANIC, não sei o quê. É pá, não. Metam os vídeos, pá. Para ajudar as pessoas. Para ver se isto vai, tipo, para um sítio, né? Para cima. Tipo, oi. Opa. Está bom? Agradecia. Vá. Saludinha da boa, porque da má não interessa a ninguém. Vá. Beijinhos e comam. Verduras. Tui. Senhores passageiros, lamentamos informar que o comboio foi suprimido. Pedimos desculpa pelos incómodos causados.